Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje, né, nessa tarde maravilhosa, finalizando aqui, né, esse jardim encantado em São Miguel do Araguaia, Goiás, que muita gente pergunta, Ju, de onde você é? De São Miguel do Araguaia, Goiás, e esse quintal é nessa cidade maravilhosa e abençoada por meu Deus, né? Continuando aqui com essas maravilhas, como eu falei e também hoje, eu vou deixar mais para o final, eu tenho uma surpresinha, mas aí só no final do vídeo que eu vou falar essa surpresa, é maravilhosa e vai valer a pena, né? Sem contar que vocês vão estar apreciando também nós, né? Esse quintal, né? Esse jardim encantado, maravilhoso. Respondendo algumas perguntas dos vídeos anteriores referente a esse quintal, eu perguntei à minha amiga, para perguntar, a dona, né? Foi ela que filmou para mim essa maravilha aí, para estar mostrando para vocês, qual é o adubo que ela usa, né? Mas a minha amiga falou que viu que ela usa bastante carvão, até falei no primeiro vídeo, eu acho, e no segundo também, e no segundo, né? E aí algumas pessoas falou que usa também bastante carvão moído, né? Carvão triturado. E no último vídeo, a minha amiga lá de Mozarlante disse que o carvão não fez bem para as plantas dela, mas eram tamanhos grandes, né? Ela falou que tamanhos pequenos, até que vai, até que faz diferença, assim, nas rosas do deserto. E o Edson Soares de Sousa, ele disse, eu uso carvão há muito tempo, nunca tive problemas por causa do carvão, mas tem que usar o carvão bem triturado, não pode ser aqueles pedaços grandes em formato de lasca. Realmente, é isso que eu queria ter falado também no último vídeo aí, desse quintal, né? Desse sonho de quintal, que o carvão tem que estar bem triturado, pessoal. Porque eu fui fazer uma vez uns replantios na casa de uma pessoa em São Miguel, e tinha bastante carvão que estava entrelaçado, assim, as raízes de alimentação, que infelizmente quebrou toda. E aí, acontece o quê? Acontece de dar podridão na rosa do deserto, porque depois tem pessoas que gostam de molhar no mesmo dia, né? Eu não, eu espero até cinco dias depois do replantio, até seis dias, para mim estar regando aquela planta novamente. E eu recomendo isso para vocês, é uma dica, né? Valiosíssima para vocês. Gente, desculpa minha voz que eu estou um pouco rouca, tá? Mas é uma dica valiosa. Quando você fazer o replantio, você joga um pouco, assim, de canela. Se você ver que machucou um pouquinho assim o caldex, né? Essa batatona, como diz a minha mãe, essa batata da rosa do deserto, coloca canela. Ou então, se você for molhar, no mesmo momento, você coloca cola, tá? E aí, se você colocar canela, deixa uns cinco, seis dias sem regar, gente. Não se preocupe, rosa do deserto aguenta. Olha, eu já vi, aconteceu na minha casa. Eu esqueci uma rosa do deserto, no depósito lá, que eu estava mexendo, fazendo uns replantio, e aí eu tirei uma mudinha de uma das vasilhas de sementeira e deixei dentro da bacia. Esqueci lá uns quatro meses, pois a mudinha estava lá, de sementeira do meu quintal, linda e maravilhosa. Simplesmente coloquei ela na areia grossa e comecei a regar ela com vitamina do complexo B ou tiamina. Os dois funcionam muito bem nessa parte. Faz muita diferença mesmo, tá? E continuando aí, mostrando pra vocês... Ah, Juliana, você não tá falando identificação ultimamente. Fala identificação, mas esse quintal, como eu expliquei pra vocês, olha só. Olha só que paraíso, né? Esse paraíso tem muitas rosas do deserto de semente. Ela faz muitas polonizações. Ela não vende semente. Muita gente perguntou também aí no vídeo anterior, referente a esse quintal. Ela não vende sementes de rosa do deserto, tá? Ela planta todas que ela tem. E aí, muitas dessas plantas nascem praticamente idênticas a algumas que a gente tem com enxerto e identificação na casa da gente, tá? Mas sim, ela tem alguns enxertos sim, pessoal. De rosas lindas, até falei alguns aí, porque nem todos eu sei, né? Mas o que eu sei, eu passo pra vocês. Porque é assim que funciona. Vocês passam pra mim. A gente aqui divide conhecimento, né? E aí, o que eu sei, eu passo pra vocês. E o que vocês sabem, vocês passam pra mim, né? Agradecer a Dani, né? Do canal De Flores. Daniela De Flores em São Miguel do Araguaia. Olha só essa NR12. Que linda, né? Na minha casa, toda vez ela nasce com um pequeno probleminha assim, mas olha só essa Lucky Pink também, gente. A rainha dos ácaros, mas tá perfeita. Maravilhosa. E pra quem sabe, né? Tá cuidando das rosas do deserto, tá fazendo... Não tem medo de fazer a poda. Ela vira assim, esse buquê incrível, maravilhoso que vocês viram aí. E é perfeito esse jardim maravilhoso. Aproveitando, né? O momento pra mandar um abraço maravilhoso e abençoado pra nossa amiga Letícia Almeida, Ednalva Pereira, Miriam Rodrigues, Rita Medeiros, Tia de Nogueira, Cleodinha Rosas do Deserto. É um canal, né? Cleodinha Rosas do Deserto. Muito obrigada pelo carinho, você. Maria Garcia de Maringá, Maria do Carmo de Salvador, Bahia. Muito obrigada a todos os baianos aí que sempre estão deixando comentários maravilhosos. Um cheiro pra todos vocês, pessoal. Também a Neuza Rodrigues, Jacira Santos, José Matias, Franciele Soares, Irene Vicente. Muitíssimo obrigada. E olha só, vamos lá. Pra esse vídeo eu quero agradecer, né? A Deus primeiramente. E a vocês, gente, pelo carinho. A todos vocês que se inscrevem no canal também. Juliana Silva, né? Há muito tempo. Já segue o canal também. Gratidão, gratidão a cada um de vocês por isso. Atingimos aí a marca de mais de 34 mil inscritos no canal. Pra isso, quem quiser, né? Concorrer a Três Rosas do Deserto, né? Uma pra cada pessoa. São três rosas do deserto que eu vou escolher do meu quintal. Enxertes perfeitos, enxertes maravilhosos que eu vou deixar lá na comunidade pra vocês verem os enxertes que vão estar disponíveis. Esses três enxertes, né? Pro sorteio que eu vou fazer nesse vídeo. Pode fazer quantos comentários quiser que eu vou fazer um sorteio referente aos comentários. Tem que... A única coisa que eu peço é pra você deixar um comentário, compartilhar esse vídeo com amigos, familiares, né? E deixa aí um comentário, compartilha e deixa o seu joinha. Essas três regrinhas pra participar do sorteio, né? Não tem que pagar nada. A única coisa que vai ter que pagar é o frete. Se você ganhar essa rosa do deserto, esteja preparado pra pagar o frete. É só isso que eu peço. Eu vou dar três rosas lindas nesse sorteio, né? Lindas que eu vou estar mostrando ela num short aí, num shorts, né? Eu vou pegar três rosas lindas, vou separar e vou estar mostrando... Olha, gente, essas três rosas aqui no shorts é do sorteio, né? Pra nossa comemoração dos mais de 34 mil inscritos do canal Juliana Silva. Então, pra isso, deixa um comentário aí, deixa um joinha nesse vídeo. Não esqueça de dar um joinha, tá? Muito importante mesmo pro canal e pra mim, né? E aí, compartilhe com familiares, amigos, com quem que vocês queiram. Essas três regrinhas que vai estar valendo, tá? Não adianta só deixar o comentário. Tem que deixar o joinha também nesse vídeo, tá bom? E aí você vai concorrer a uma rosa do deserto linda e maravilhosa do meu quintal, que eu vou mostrar no shorts quais são os três enxertes disponíveis, que eu vou fazer o sorteio, tá bom, pessoal? E aí, agradecer a vocês, né? Eu nunca imaginei na minha vida chegar a mais de 34 mil inscritos no canal. Então, vamos fazer esse sorteio aí. E muito obrigada, Jesus, por isso, né? Muito obrigada, nosso papai do céu. E a vocês, viu, pessoal? Muito obrigada mesmo. Como eu falei, eu nunca esperava isso. Eu fiz esse canal no intuito de mostrar famílias que moram em outros países e outras cidades aqui no Brasil pra ficar mais próximo um do outro, assim, pra ver como é que tava lá, né? Então, é isso aí. Gratidão a todos vocês. Muitíssimo obrigada, né? Por tudo. É... E espero que vocês deixem o comentário mesmo pra ganhar aí uma rosa do deserto. Mas lembrando, mais uma vez, que vai ter que pagar o frete pra quem ganhar. Eu vou escolher três pessoas. Eu não. Eu vou sortear três pessoas, né? Através dos comentários aí. Pode deixar quantos comentários vocês quiserem, tá bom? Quanto mais comentário, melhor. Se sair o mesmo comentário, a mesma pessoa, pois aquela rosa vai pra aquela mesma pessoa, tá? Independente de quantos comentários, se sair o seu nome as três vezes, pois as três rosas vai pra sua casa, tá bom? Então, quanto mais comentário, melhor pra você, tá? E aí, é isso aí que eu queria pra hoje. Falar essa surpresa pra vocês, tá? Pra gente comemorar aí esses mais de 34 mil inscritos no canal. É... Fazendo o sorteio, né? Dessas três rosas do deserto. E... Jesus... Ai, gente, eu fico assim maravilhada. Maravilhada e muito contente, né? E também agradecer a minha amiga Dani, gente. Ela é maravilhosa. Ela que continua aí gravando pra mim e eu posso estar regravando pra vocês. Narrando aqui, né? Tem algumas pessoas no último vídeo que falou que sente saudade de quando eu filmava e ia lá. Gente, quando a gente tem outras prioridades na vida da gente, tem que seguir aquilo. Mas assim que der, eu vou passar a filmar, mostrar o meu quintal, que eu tô morrendo de saudade também, né? Eu tô fora do Brasil no momento. Eu acho que eu até já falei em outros vídeos anteriores aí. É... E aí... Mas assim que der, com certeza, eu vou começar de novo, né? Tá gravando pessoalmente pra vocês. Mas até isso, eu espero que vocês entendam o meu lado, que eu até falei no outro vídeo também, em outros dias também, em outros vídeos. É... Que a gente... Eu não posso depender do YouTube, né? Não posso. Mesmo com 34 mil pessoas, é... Tem meses, assim, que as pessoas assistem, né? Mas esquece de deixar um comentário, um joinha. E isso é muito importante, não só pra mim, mas pra todos os colegas que têm aí canais no YouTube. Se as pessoas não assistem, não deixem um joinha ou um comentário. Fica meio complicado, né? E viver só do YouTube não dá. Olha só que coisa mais linda, gente! E é isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus, né? E até o próximo vídeo aí, com mais um quintal inédito pra nós, né? Apreciar essa beleza em São Miguel do Araguaia. Gratidão a todos vocês!